Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ¡Pum! 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 ¡Eso! Vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos! 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 Isso! Um abraço! Ei! Vamos! 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 B Da Vamos! Vamos! Um Um Uh Ah Um Vamos! vamos! We are coming! Compa! Descuba! Aaaaaah! O que está aí? O que é isso? Vamos! ... 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 Vamos! Vamos lá 7! Vamos lá 7! Vamos! 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 Um helito que tem! Um chip block! Não!